Deus faz acontecer Quando menos se espera Quando você diz é o fim Já era Mas Deus não te rejeita Ele vem pra te ajudar O milagre agora É só acreditar Deus é maravilhoso Não deixa você ir na mão A sua luta aqui na terra Ele observa é unção Deus é maravilhoso Não deixa você ir na mão A sua luta aqui na terra Ele observa é unção Você imagina que está sozinho Não está não É meu Deus vindo Em nossa direção Você imagina que está sozinho Não está não É meu Deus vindo Em nossa direção Deus é maravilhoso Não deixa você ir na mão A sua luta aqui na terra Ele observa é unção A sua luta aqui na terra Ele observa é unção Oh glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Ele observa é o nome do Senhor Ele observa é um